Ande com pessoas que só te podem pra frente. Acho que o segredo da vida é esse, gente. Quando você tá com pessoas que te atrasam na tua vida, menino, nada dá certo. Nada, nada, nada. O nome já diz atraso, né? Às vezes eu olho a Sheila, minha esposa, e digo, mano, que mulher guerreira, cara. Que mulher... Faltam palavras, porque a mulher é tudo. Olha, quando eu tô fraco, ela me fortalece, ela é tudo pra mim, né? Tá ali agora no mercadinho, tava ali eu e ela. Aí a gente já vendeu umas coisinhas, né? Tinha acabado de abrir, aí deu, mandou clientezinho. Dois clientes. E aí, abri, recebi, ia ver. E aí, tô cachorro nosso, eu mesmo, vem assim, bora. E tamo aí, na luta, né? Acho que é isso, né? Eu fico feliz de ver ela trabalhando também, se esforçando. Pensa uma mulher guerreira, gente. O mérito é tudo dela. Eu sou medroso, mas ela não é não. Ela mete a escala e... Boom! Boom!